Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Mágico. E no vídeo de hoje, minha gente linda, estamos aqui no Minecraft UFC Mágico para fazer magia finalmente. Bom, hoje a gente vai começar a mexer no primeiro mod de magia e se der, eu ainda zero ele ainda hoje, por causa que é o seguinte, tem uma magia dele que eu quero usar em combate, que eu acho que ela é muito legal e boa. E ela é da hora. Enfim, como eu falei para vocês nos primeiros episódios, o primeiro mod que a gente vai utilizar era o Turtle Mance. Ele é bem legal pelo seguinte motivo, além dele ter a magia que eu quero, ele tem uma picareta que é capaz de quebrar Bad Rock. Então basicamente, se eu quiser, eu posso fazer uma proteção de Bad Rock em volta dos meus baús ou sei lá, ela é Bad Rock, quem não quer ter Bad Rock? Então eu estou muito animado para mexer com esse mod, vocês podem ver que ele não tem tantos itens assim, mas ele é bem complexo até. Porém, já que a gente finalmente se mudou, vamos levar os bolos para casa, né? Quebra esse aqui tudo e pega o nosso Brewing Stand. Na minha cabeça ele ia conectar em tudo. Ah, eu literalmente acabei de me tocar aqui hoje é quarta-feira, então muito provavelmente vai ter invasão hoje. Então eu vou aproveitar e eu vou dar uma arrumada. Já que eu tenho poucos baús, dá para organizar bem os meus itens, porém eu tenho que organizar bem mesmo. Porque senão com um único baú, o meu oponente consegue explodir tudo. Bom, o meu plano é a gente fazer vários cabos de ligação para o nosso sistema funcionar, tendo baús pela casa toda de forma bonita, decorada e eficiente. Bom, para fazer mais esse cabo de ligação, eu vou precisar de baú e cabo normal. Eu acho que eu tenho tudo. Aliás, eu não tenho uma crafting table aqui, deixa eu fazer uma crafting table, pera aí. Aqui vai ficar bonito. O único problema é, por onde que eu vou passar os cabos do segundo andar para cá? Bom, dá para colocar um baú aqui, um baú aqui, dá para colocar um outro aqui, um outro aqui e para cá. Ah, vai funcionar. Estou pensando no jeito aqui já. Bom, deixa eu fazer mais desse cabo antes então, porque vai faltar. Eu preciso de laje e ferro, tá bom. Ferro, vou pegar esses nove aqui. Agora o problema é eu ter pedra lisa. Eu tenho um pouquinho aqui, mas acho que não é o suficiente não. É, faltou um pouquinho. Bom, eu vou pegar as madeiras que eu tenho agora, vou fazer baú, fazer os cabinhos e daí se faltar a gente faz mais então. Deixa eu aproveitar que eu peguei um bilhão de madeiras de jacarandai e nem vou usar. Vamos fazer baú com elas. Aliás, eu estou arrumando aqui os baús e esqueci de uma coisa muito importante, que é... Gostaria de pedir para todo mundo que está vendo o vídeo aqui, está acompanhando a saga do Lajota inteira no Minecraft FC Mágico. Está curtindo? Desce no vídeo aí, ó. Solta as magias no gostei. Usa uma magia que vai deixar o gostei azul, que é clicando no gostei aí. Ó, ó, magias, magias. Dele a gostei para ajudar o mano Lajota. E se inscreve no canal, que é muito importante para ajudar a gente a chegar a 600 mil inscritos. Se inscrevam no canal LGJ. Aliás, faz um bom tempo que eu não falo isso, mas se alguém quiser me seguir no Instagram, é, direto agora eu estou fazendo umas enquetes para vocês me mandarem perguntas e eu acabo respondendo a todo mundo. Daí, às vezes, eu respondo vocês no privado e tal, mostro as coisas que eu estou fazendo durante o meu dia, jogando, o que eu estou assistindo. É bem legal. Então, quem quiser me seguir, está aqui na tela, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que seguiu, estamos juntos. Enfim, continuando aqui, temos 43 cabos. Vamos continuar puxando os cabos aqui, que eu acho que está funcionando esse plano aqui de puxar os cabos. Aí, ó, passando os cabos aqui por baixo da casa. Tá, aqui, 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 aqui já está conectado. Eu tenho quantos baús mesmo? Eu tenho oito. Então, um, dois, três, quatro. Estou pensando em fazer um aqui. Eu queria fazer um aqui, só que esse bloco aqui não é a prova de explosão, isso que é o problema. Ó, ficaria mais ou menos assim, ó. Um, dois, três, quatro. É, na real, eu acho que eu vou deixar os dois últimos aqui. Eu estava dando uma olhada e eu decidi isso. Daí, depois eu coloco o baú aqui e blá, 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 blá. Aí, caso a invasão for ser hoje mesmo, eu só faço isso aqui na hora, olha. Porque se eu fizer isso daqui, ou ele explode esse, ou ele explode esse. Tá, vamos colocar nossa raiz de rede aqui. Nossa rede de armazenamento aqui. Ah, deixa eu ligar o controlinho aqui. E, bom, se tudo der certo agora, os nossos, todos os nossos baús aqui vão estar interligados no sistema. Vamos testar. Bom, deixa eu ver se está funcionando. Deixa eu guardar alguma coisa aqui só para ver. Está funcionando. Então, agora, na teoria, ó, toda a nossa hotbar aqui é coisa do nosso inventário. Então, a gente vem e quebra tudo. E conheçam, agora, todos os nossos itens. Está espalhado pelo nosso sistema de forma bonita e legal. E isso é muito bom, porque, caso alguém venha a explodir, como está tudo espalhado, eu não vou perder nada. Até porque, por enquanto, eu não tenho nada muito útil. Eu não tinha para começar a fazer minhas coisas hoje. Bom, agora a gente finalmente pode dar início ao nosso mod de tartarugas. Deixa eu só parar um pouco a gravação e ver se vai rolar a invasão agora, depois ou outro dia. Porque não dá para evoluir no mod que outros caras estão me invadindo, né? Tá bom, vamos dar início ao nosso modzinho de tartaruga. Vai ficar da hora. Eu lembro que eu tenho o livro desse mod. Aqui, ó, o Turtle on Micon. Tá bom, o primeiro passo, como a gente viu no outro vídeo, é a gente conquistar uma tartaruga e se tornar um Turtle Mancing. Então, vamos numa stone, vamos lá para o nosso waypoint de tartaruguinhas e vamos fazer isso. Eu tenho que fazer minha própria stone depois também. Aqui, ó, tartarugas. E, ó, a tartaruga ali, ó. Tem mais ali, tem mais aqui. É só esperar elas virem para cá agora. Enquanto elas não vêm, eu vou dando uma lida no livro. Opa, ó a tartaruga aqui. Por favor, vamos ver se a gente consegue virar um Turtle Mancing. Conseguimos! Bom, primeiro passo concluído. Viramos um Turtle Mancing. Ó, para cada tartaruga que olha, eu ganho um desse. Uh, consegui outro. Tá bom, tô pegando aqui os recursos para fazer mais uma waystone, galera. Por causa que é o seguinte. É, tá muito chato eu ter que pegar a waystone de todo mundo, toda hora. Eu quero usar a minha. Eu quero poder ir para casa de uma forma mais prática. Então, três juros de pedra e obsidian, tá bom. Putz, pior que eu não tenho obsidian. Ah, dá para eu fazer, dá para eu fazer. Prontinho, três obsidians. E agora a gente faz assim. Tu, 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 tu. Barulhos? E pronto. Olha, eu posso botar ela. Pronto. Lá, jota. Deixei para alguma waystone aleatória. E voltar para mim, só para ver se não vai bugar. Não bugou? Beleza. Você mudou só waystones. Bom, eu estava dando uma olhada aqui no livro. E o nosso próximo passo como Homem das Tartarugas é o seguinte. A gente tem que fazer a nossa primeira magia. E bom, a nossa primeira magia, a gente vai... Uou, nasceu um bicho ali, vocês viram? Pegou fogo ali. A gente vai precisar de escamas de tartaruga, que basicamente é aquele negocinho que a gente ganha quando a tartaruga cresce e tal. Porém aqui nesse mod, pra nossa sorte, a gente consegue esse item que é chato de conseguir só cavando nas praias mesmo. E pra fazer nosso caldeirãozinho é bem fácil, faz um balde e coloca duas escamas e a gente vai ter um Turtle Mancer Cauldron. Bom, eu quero botar ele numa mesa bonita, mas por enquanto ele vai ficar aqui. Olha que legal ele, ele é basicamente um casco mesmo e dá pra pôr água dentro dele. E bom, um dos primeiros feitiços que a gente vai fazer sendo um Turtle Mancer é literalmente ter combustível infinito. E pra isso a gente vai precisar de uma varinha básica e essa é a varinha básica. E bom, pra fazer essa varinha eu preciso de um Turtle Blessing, um graveto e uma pérola. E pra fazer ela é bem fácil, eu basicamente vou colocar mais daquelas ostras no casco, então a gente já tem tudo. Vamos fazer aqui. E ó, rapidão né? A gente coloca a pérola aqui, o gravetinho aqui e o Turtle Blessing aqui. E bom, o que o mod tá dizendo pra nós é o seguinte, que essas algas aqui, elas são um ótimo combustível. Porém, normalmente não vale muito a pena usar elas porque tem que ser alga seca, e alga seca gasta combustível. Então aí não tem o que se fazer combustível pra ter combustível, correto? E bom, agora que eu peguei umas algas na teoria, é só eu jogar elas aqui e fazer isso. Será que tá indo? Tá indo, tá indo. Então, nossa primeira magia de tartaruga tá funcionando já. Vamos ter combustível grátis, bom e de forma fácil. Porém, não se acaba por aí não. Eu vou deixar bem claro já que tem uma magia aqui que eu quero usar pra combate e é por isso que eu tô mexendo com o mod. Na real, parando pra pensar que tem dois itens que eu quero usar, mas um deles eu não tenho certeza. Mas tem dois itens que eu quero usar. E bom, agora que a gente fez um montão de alga seca, dá pra fazer bloco de alga seca? Dá, legal. E bom, fizemos basicamente 26 blocos de alga seca, que querendo ou não é um ótimo combustível. Ui, conseguimos outra cozida aqui. Olha a saturação da bichinha. Vamos ver como ela tá próxima. Bom, tem mais uma coisa bem legal que dá pra fazer com esse casco, antes da gente partir pra nossa magia de combate. Que é nada mais, nada menos do que a gente vir aqui, ó, no nosso sistema. Pegar tijolo de pedra. Vamos pegar 16, eu acho que isso tá bom. Com 16 terras. E faz aqui, ó, ó, ó. Essa aqui é de bruxa, hein? E a gente vai conseguir fazer mossy stone brick. Que é basicamente tijolo de pedra com esses breguetec aqui. Vai ser bem útil, vai ser bem útil. Foi, beleza. Agora a gente pode vir aqui, basicamente, trocar alguns dos blocos, por causa que essa casa foi projetada pra ter de forma variada esses blocos aqui na frente. Pronto, assim tá bom, eu não quero muito. Bom, eu também tava olhando aqui, e o mod tem muitos colares do Baldless, que eles podem ser úteis. Eu vou dar uma estudada no efeito de todos eles, e ver se vale a pena fazer. Porém, se tem um item que é muito legal de se fazer, é nada mais, nada menos do que a picareta de bedrock. Eu vou ler aqui pra vocês sobre picareta de bedrock, porque é bem legal. Essa picareta feita de bedrock e vara de blazes, ela é capaz de explodir bedrocks. Porém, gastando muita, muita durabilidade. Porém, toma cuidado onde você pisa. Porque sempre tem um void embaixo da bedrock que pode... Com a sua vida. Bom, o craft da picareta é duas varas de blaze e um fragmento de bedrock. Pra conseguir o fragmento de bedrock... E bom, pra gente conseguir bedrock e aqueles fragmentos pra poder fazer a nossa picareta, a gente precisa achar bedrock pra extrair delas. Bom, eu tenho a minha varinha básica de homem tartaruga. Vamos testar com ela, mas se não der, a gente faz a avançada. Ué? Diamante? Legal! Não tô precisando, mas vamos pegar, né? Bom, estamos na bedrock aqui, e na teoria, se eu segurar o botão direito, a gente vai extrair fragmentos. Vamos ver? É, tem que ser com a varinha avançada. E bom, pra fazer essa próxima varinha, a gente vai precisar da varinha que a gente já tem, mais um Turtle Blessing que a gente tem, duas escamas que é fácil, e um Blast Pearl. Que pra fazer ele, eu preciso de mais quatro Turtle Blessing, e um Empty Pearl. Que pra fazer ele, eu preciso de nove pérolas. Ah, não é tão difícil não, dá pra gente fazer. Vamos lá no nosso lugar dos tartarugas. E bom, o negócio da areia, eu tava vendo aqui, que aparentemente, se só colocar areia e ficar quebrando, já tem chance de vir a escama de tartaruga. Boa. Tá, e na teoria, com mais um Turtle Blessing, a gente já tem tudo que precisa. Então, vamos só chegar perto de outra tartaruga e tentar conseguir. Eu queria usar o Carry On pra pegar a tartaruginha no colo e levar ela até a superfície, mas eu tenho medo de machucar elas, delas ficarem bravas comigo. Ei, olha aqui, olha aqui. Não, volta aqui. Não. Ah, essa aqui deu, essa aqui deu. Boa. Vamos pra casa que eu acho que a gente já tem tudo. Gente, quero ver se vocês mandam as fanartes minhas com tartaruga, hein? Vai ficar da hora, hein? Eu, 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 eu com as magiazinhas de tartaruga, mó da hora. Tá, vamos montar nossas algas secas pra... Não, 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 não. Eu ia esquentar a ostra, mas tem que colocar aqui, olha. Daí vai droppando as pérolas. Tá bom, na teoria, eu venho aqui, faço assim. Temos a pérola, a Empty Pearl. Eu rodo ela com quatro Tertum Blessing, coloco aqui, tutu. Boto mais um Tertum Blessing aqui e a varinha aqui. Daí vai ter a Tertum Mensen Wand. Basicamente ela é a varinha, só que daí de um nível intermediário. Dá pra melhorar ela ainda mais, que é com um ritual da tartaruga. Porém, eu ainda não vou fazer o ritual. Até porque essa varinha da tartaruga, ela dá uns bônus legais pra combate também, tipo resistência, etc. Porém, eu não vou mexer com eles ainda, depois eu vou. Mas só pra vocês verem, ó, Vida Noturna é um negócio. Ó, ganhei a resistência 2 de 15 segundos em troca de uma lentidão, sendo que dá pra gente fazer outras coisas pra ganhar velocidade. E lentidão 1 nem é tanto, na real. Então, esse é só um exemplo das coisas legais que eu posso fazer com tartaruga, que na hora do combate vai me deixar muito forte. E não é todo mundo que percebeu isso do mod. Tá bom, não consegui pegar bedrock, estava dizendo lá que eu preciso de mana. E eu acho que talvez o que me dá mana é esse item aqui. Então, deixa eu arrumar minha varinha. E eu tenho que pegar mais um. Obrigado. Peraí, se eu dropar esse aqui, eu consigo pegar outro? Lá, 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 lá. Oi, cheguei aqui agora. Lá, 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 lá. Uou, Mago Lajota. Oi, cheguei aqui agora. Lá, 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 lá. Coisa de tartaruga. Oi, cheguei aqui agora. Oi, oi, eu cheguei aqui agora. Oi, eu cheguei aqui agora. Gente, eu tentei, vocês viram Na teoria, agora sou desse aqui Que eu já vou conseguir finalmente Pegar a bedrock Chegar nela e fazer Ó, eu tô com a varinha cheia, tenho coisinha pra fazer Mano, dá pra clicar com esse kit? Não, não tô fazendo nada Eu acho que é só vir e clicar Vou até clicar em outra bedrock só pra garantir Consegui! Uou, gastou a coitada inteira Quanto que eu preciso pra picareta? 4, 3, 4, 8, 12 Eu preciso de 12, tá, legal Legal, legal, pelo menos aprendi Boa, boa Pelo jeito não dá pra usar na mesma bedrock duas vezes Então as que eu já usei tem que usar, tipo, outras Ah, e ele tem uma durabilidade aqui, né Também que tem que esperar passar Bom, agora que eu aprendi outros 500 Eu vou pegar aqui algumas e quando tiver quase 5 de idade eu volto Legal, legal Vamos poder quebrar bedrock E pronto, temos um montão Ih, era pra fazer 3, não fiz 4 Dá nada, dá nada, dá nada Vamos pra casa, galera, vamos fazer a picareta aqui Quebra bedrock Na real, deixa eu ver se tem um blaze aqui É, não tenho Se eu tivesse a varinha de blaze, já dava pra eu fazer Mas eu vou ter que buscar Na real, dá pra eu fazer a vara de blaze com o próprio casco Porém, eu preciso de pó de peda luminosa, graveto e improve de magmatics que eu tô Mas pra conseguir ela é um pouco chato E eu acho que não vai valer a pena no momento Então, deixa eu carregar minha varinha E vamos pro Nether lá buscar as varas de blaze Opa, interrompendo aqui uma partinha do vídeo Porque eu queria mostrar as fanart que vocês estão fazendo sobre o Lajota Mago Eu tô achando muito legal E daí eu queria mostrar pra vocês que, tipo, que estão assistindo aí o vídeo E aí pudessem dar uma olhada nas fanart que a galera tá fazendo Porque eu tô achando muito legal mesmo E aliás, se caso você queira enviar uma também É só fazer e me enviar em alguma das minhas redes sociais Tá na descrição ou no Discord que tá aí na tela, beleza? Deixa eu mostrar as fanart pra vocês Bom, temos essa aqui feita pelo Notnew É eu em pixels, 8 bits, não sei como que fala Achei muito da hora Tem eu aqui feito à mão pelo Z14 Teve essa aqui feita pelo Pixels O Manu Gaggerson fez uma versão do Lajota Princesa, de acordo com ele Então, mano, olha aqui, ó Só aqui, ó Só no Zoro, né? Teve essa aqui feita pelo Mac Pelo que eu entendi, é eu e o Apu Mas pode ser outra pessoa de vermelho, eu não sei Mas a única pessoa que eu sei que tem cabelo vermelho é o Apu Teve essa aqui que foi feita pelo Marlon E ele me viu no Twitter, mas eu enviei no chat de fanart do Discord Que ficou muito top Teve essa aqui feita pelo Zig, que é muito da hora Ele falou que é eu gigante Lá tem uma muda gigantesca aqui, ó, mano Teve essa aqui feita pelo Ursinho Que ficou muito fofo, eu amei Teve essa aqui do Sal com Chantilly, mano Que ele fez eu mais vermelhão, mais diabólico Achei da hora também, mano Aqui, ó, os dentão de vampiro, ó Ó Dente de vampiro, dente de vampiro Teve essa daqui que, meu, eu não tenho nem o que falar N-Wolf, meu amigo E teve essa aqui feita também pelo nosso mano Milkshake Milkshake Que desafio, ó A mandar essa fanart de novo Só que colorida, hein Quero ver, hein Enfim, galera Essas foram as fanarts que me enviaram desde o último vídeo pra cá Fico muito grato a todo mundo que mandou Eu gosto pra caramba E vale lembrar que eu ainda Ainda estou pedindo fanarts Eu gostaria que vocês mandassem mais fanarts pra mim Pra usar como thumbnail de vídeo E essas coisas no futuro E eu também gostaria de pedir que vocês tivessem fanarts Pra quem entende mais É 16 por 9 Que ao invés de ser um retângulo pra cima É um retângulo virado pro lado Igual o monitor do computador é, tá ligado? Enfim, é isso Tá, e agora na teoria É só botar duas várias de Blaze aqui Um desse aqui E bedrock pickaxe Que da hora, mano E basicamente com essa picareta Eu posso quebrar bedrock Vamos lá quebrar mais bedrock E depois a gente vê o resto Será que vai funcionar de primeira? Vamos ver Uou, foi em um hit, mano Peraí Eu tô com 507 Ah, pra quebrar bloco Ela não é tão rápida Bom, quebrei a picareta Mas agora nós temos 4 bedrock Uou Qual a chance de ter um spider joke Na minha casa Quando eu volto pra ela? Morre 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 E... Tem Ó Ó Essa é uma das magias Que a gente vai usar em combate Ela vai... Ela pode ficar mais forte E dura mais tempo Quando eu fazer a varinha mais forte Do modpack E também não acaba por aí Eu tenho uma estratégia ainda Só que eu não quero contar ela totalmente Por causa que Se não, vai que o meu oponente vê Aliás Já foi sorteado o meu oponente As tabelas vão aparecer aí na tela Pra vocês Não vai ter vazão essa semana não Tá bom? Pois é Eu caí literalmente Contra o meu melhor amigo Eu vou ter que batalhar contra o Delet, gente Bom Tudo bem É... Essa bolha Ela tem mais um poder por trás ainda Porém eu não posso falar E ela tem um poder legal também Que eu posso mostrar pra vocês agora Deixa eu... Só que eu tenho que tomar dano antes Pera aí Tá bom Assim já tá bom Digamos que eu tomei um pouquinho de dano Durante a batalha E eu preciso me curar E eu fico nessa bolha Vocês perceberam que a minha vida curou, né? E eu não tô com a fome cheia Mas a minha vida curou Enfim Tem muitas mais coisas que eu descobri nesse mod Que vai literalmente não dar muita vantagem nas batalhas Porém Isso vai ficar para outros episódios Porque agora Eu preciso enviar esse vídeo Pra vocês puderem assistir, né, gente? Senão vocês não veem esse vídeo agora, não Mas vamos botar uma bad rock aqui só pelo meme? Esse daqui vai ser literalmente Pra quem não viu esse episódio aqui E ficar estranhando Falar Ué, como assim? Mano, comigo o cara tem uma bad rock na casa dele Aí quem não viu esse episódio Nunca vai saber a resposta Enfim Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostarem e quiserem Eu posso fazer as armaduras do mod E mostrar eu fazendo as armaduras mais avançadas Porém Não sei se eu vou Vale lembrar que se tudo der certo Eu voltei com as lives E o link tá na descrição Enfim Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Quem gostou Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo Até mais Falou E Ah